Eu vou te dizer que hoje vai ser um dia bem legal em Minecraft Pandora. Olhem pra nossa casa, dêem tchau pra nossa casa. Hoje é dia de base nova, pelo amor de Deus, cara. E também é dia de você que tá vendo o vídeo ao céu, pelo amor de Deus, cara. Cria vergonha na cara, se inscreve no canal, deixa o gostei. E, mano, pega seu skate e lança uma manobra. Nossa, que foi ruim, de novo. Agora sim, boa. Skate! Peraí que eu tô com sardade de andar de skate, faz tempo que a gente não faz isso, né? Mas hoje não é um dia que vai dar pra andar de skate. Porque como a gente vai mudar de casa, eu separei as coisas dela aqui no canhãozinho, ó. Se liga. E nossa casa vai ficar assim, ó, aqui. Não dá pra ver porque tem duas casas ali, né? Primeiro que isso aqui é um holograma. Aqui, ó, o bloco não existe, ó. O bloco não existe aqui, ó. Holograma. Confuso, né? E segundo que a minha casa atual não vai existir aí na hora. Mas, bom, tudo começa colocando aqui o papelzinho da casa V2LGGJ. Indo aqui pro nosso system de baús, que é sistema de baús, pra quem não fala esse idioma aí que eu falei. E vamos pegar um livro. Pelo amor de Deus, livro. E pra quem tá se perguntando, lá, Jota, por que você vai trocar de casa? Eu te digo o porquê. Minha casa atual é muito pequena e apertada. Mal cabe em eu, mal cabe em meus pets e mal cabe em meus itens. Eu preciso de uma casa maior. E mesmo que eu ainda vá fazer o meu castelo vampiro, eu quero continuar morando aqui no bairro com o pessoal. Então, eu preciso, novamente, de uma casa maior. Minha casa é, literalmente, cozinha com escritório e quarto junto e um sótão. E um porão. Não tenho sala, não tenho banheiro, não tenho nada. Mas se você quiser fazer que nem o serro e botar um baú na minha casa, já fica feia, porque não tem espaço. Por sinal, porque ele tem um não sei o que isso, que passou pela fornalha, uma águia, uma bolsa de pigro, um chapéu colorido, um cabelo roxo, uma roupa... Ele viu tudo que podia colocar no boneco dele. Ele colocou, né? Enfim, a gente coloca o livro aqui, carrega a esquemática, tarde. Tarde. E a gente tem a lista de materiais. Tem muitas coisas aqui que nem sequer vão ser utilizadas, que é, por exemplo, os blocos da rua, os blocos da grama e tudo mais. Porém, ainda tem muita coisa que a gente vai ter que pegar pra nossa casa. E não é pouca coisa. Vai ser interessante, eu diria. Porém, antes de demolir nossa casa e começar a fazer isso, como uma pessoa que se preza, eu preciso ir pra cidade. Porque eu quero torrar dinheiro na loja do mente. Vou pegar uma grana aqui. Dá-lhe. Quem que eu ganhei? Uh! Ganhamos o Hears Azul. De novo esse aqui, ó. Já tem esse aqui, cara. Queria ganhar uma loja do vampiro. Ganhamos o Baiô. É que eu não atualizei o modpack meu aqui, tenta estar bugado ainda. Mas é o Baiô, gente. Eu não atualizei, tô com preguiça. Ah, esse aqui é paia. Esse aqui ninguém quer. Ah, esse aqui eu já tenho. Eita, prela. Meu editor. No caso, não que tá editando esse vídeo, porque esse aqui tá viajando. Daí que tá editando o vídeo é outro editor. Editor que tá editando esse vídeo. Pode escrever alguma coisa pra esse editor aqui, ó. Coloca aquele aqui que ele é pai em cima da cabeça dele. Doideira, né, gente? Ó, briga de editor. Ou não, né? Ou não, né? Não sei, não sei. Eu quero ver briga. Eu quero ver briga. Pelo amor de Deus, tem que brigar. Eita! Mas eu não sei quem que é, não. É Meidia o nome. Achei da hora. O Hearse. E o último que eu vou comprar hoje. Cadê o Lajota Vampiro, cara? Ah, não veio o Lajota Vampiro. Mas pelo menos veio a A aqui, ó. Aqui é a minha parça. Lajota Vampiro, eu te amo. Te amo, meu Deus. Olha, tem a minha skin de vampiro com vestido também, né? Tenho, 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 tenho. Falta um, dois, três, quatro. Fiz as contas aqui e faltam nove pra eu ter todos. Da hora. Agora com a casa nova eu vou ter um local pra colocar eles. O que vai ser bem legal. Por sinal, tomou sem grana, né? Olha aí, ó, véio aí, ó. Ô, múmia. Volta aqui, múmia. Sai da passagem secreta. Não é uma passagem secreta. O que que tem aqui? É uma mochilha de fado, onde eu guardo as coisas. Ah, onde que é a passagem secreta, então? Não tem passagem secreta. Ah. Ô, Zé, quando que vai ter mais dinheiro distribuído no banco? Eu tô pobre. Eu tô pobre, eu gastei tudo, eu preciso de dinheiro. E eu sou polícia, eu não tenho salário. Ah, eu saí da cadeia, sabia? Ô, meu amigo, você quer ficar rico, você só tem uma loja de transformar em vampiro. Mas e o dinheiro que vocês ganham aí com compra de loja, não redistribui não? Fica pra você pra sempre? É, redistribuído, na verdade, né? Mas você viu quantas pessoas novas chegaram aí na cidade? Sim, eu até tô acima delas. Eu queria dinheiro, sabe? Eu ia dar dinheiro. Cara, eu acho que tem alguém que tá com muito dinheiro e tá segurando dinheiro no bolso. Sabe aquele meme do larga o escorpião, tiro o escorpião no bolso? Fala o nome, eu vou atrás. Fala o nome. O nome? Eu acho que o Serra tem muito dinheiro. Acho que o Vitor tem muito dinheiro. Tá bom, tá bom. E só. Eu vou prender eles depois? Eu sou polícia, tá ligado, né? Eu vou prender eles depois? Eu vou colocar 30 mil de fiança. Mas você vai prender eles pelo quê? Ah, isso aí eu invento na hora. Eu sou polícia. É, né? Você leu a Constituição aí, né? Uai, tá falando que eles não podem desrespeitar o cargo público. E você não pode fazer abuso de cargo público, né? Ah, não pode? Não pode. Mas para de inventar a lei toda hora, cara. Mas foi vocês que fizeram as leis. É verdade, né? Ah, eles devem ter cometido algum crime. Não é possível. É só eu dropar uma arma no chão, se eles pegarem, eles são uma arma ilegal e pronto. É, eu não acho que é assim que funciona, né? Mas depois tem o advogado aí do servidor que tá livrando todo mundo. Tem advogado? Não sei. Aquele baiô não tá sendo advogado de todo mundo, não? Sei lá, ele me abraçou dinheiro pra pagar a fiança. O Foca pode cobrar a fiança? Não sei, cara. Acho que pode. Mas se a pessoa estiver presa, né? Paguei metade da fiança, ia dar calote porque eu não sabia se ele podia cobrar ou não. Cara, é vocês que são a polícia. Vocês que se decidam. Ô, quando que vai ter salário? Não sei, não tem salário. Vocês são policiais porque a Caixa mandou, não, pra dar dinheiro. Mas cadê, tá um prefeito horrível, cara. Eu que dei dinheiro pra vocês. Você ganha salário por ser prefeito? Vai, vai. Por que eu não consegui acertar? Sei lá, eu gostei disso, que continua assim. Sai do meu gabinete. Sai, sai, sai. Sai daqui, eu tô no Cris. Tchau, Zé. Você não é bem-vindo aqui, sai. Fica bem, viu, Múbia? Ah, mas foi... Foi. GG, GG. É, não tenho salário. É, vou ter que vender mais skate pra ter mais dinheiro, gente. Mas por agora, eu acho que dá pra eu começar a organizar minha casa pra demolir ela. Bom, agora eu tenho que ver uma maneira de esvaziar a casa, né? As minhas opções são pegar tudo que eu tenho e jogar no sistema de baús. Na real, que eu acho que essa é a melhor opção. Vamos fazer isso mesmo? Vou começar a limpar a nossa casa e vou quebrar tudo que eu tenho nela. Por causa que, querendo ou não, quando eu terminar de fazer a casa, eu vou ter que decorar ela. Então, se eu quebrar tudo que eu tenho e jogar no sistema de baús, pelo menos eu já vou ter tudo organizado em algum lugar. E, ó, assim é que vamos terminar a primeira parte. Eu crashei o modpack. Pera aí, pera aí. Olha, eu aprendi com meus erros. Eu tiro todos os itens primeiro e agora eu quebro. Foi. E não crasheou. Mano, olha que estranho a casa ficando vazia. Pronto. Minha casa está totalmente vazia. Tá, primeiro eu vou pegar o Zoltan. Você vai ficar aqui com o pessoal, Zoltan. Agora o gato mais badalado de Pandora. Wicked Raphs. Bora no Mequetraff. Coisinha linda. O Mequetraff vai ficar aqui em cima porque ele é um gato doido. Bem ali, ó. Também vou quebrar tudo desta área. Eita. Tebre a Terimaia. O Alucard, só pra segurança, vou deixar ele mais perto aqui da casa do Baiô. Olha. Boa parte das coisas estão indo agora. Nossa árvore vampiro. Nosso altar, até porque ele não funciona mais. A gente está usando o mais avançado lá em outro canto do mapa. É. Oficialmente, nossa casa se foi. Agora eu vou demolir a casa em si. É, e até que demolir a nossa casa foi bem rápido, como vocês viram. Como está de noite, não precisa guardar chuva e ficou tudo bem prático de fazer. Bom, de qualquer forma, agora está na hora de começar a botar a mão na massa. Trabalhar, porque senão essa casa não vai existir, não. Eu não sei se vocês sabem, mas eu quero ter uma casa. E ainda hoje. Até porque essa casa vai ser o nosso preparativo pra poder ter o nosso castelo vampiro. Então, preciso fazer aqui. Primeiro eu vou separar os blocos mais importantes, porque as coisinhas que são decorações, coisas pequenas, honestamente, eu já tenho tudo. Porque a minha casa vai usar basicamente madeira de cerejeira, que eu tenho bastante, e madeira de pinheiro, que eu tenho bastante também. Ó, só de pinheiro eu tenho mil. Cerejeira que eu vou ter que pegar um pouco de árvore e folha, na real. Eu vou começar com cerejeira. Eu achei o bioma de cerejeira aqui pra pegar as árvores. Bem bonitinho, tem até várias abelhas, mas por que tem um pilar? Eu sei lá. Ih, quebrou? Pronto, resolvido. Realmente, nessa casa eu vou ter bastante blocos pra quebrar aqui, de folha principalmente, que vai ser um pouco diferenciado. Mas fora a folha, tem mais um bloco que é meio difícil de conseguir, e o resto é facinho, eu já tenho. Essa é a parte boa de fazer minha segunda casa lá pro episódio 40, né? Eu já joguei tanto no servidor que eu tenho tudo. Ô, por sinal, a série já tá chegando no episódio 40, e ainda tem muita coisa pra rolar, né? Pode falar, vocês estão orgulhosos do La Jota, né? Não parecendo o La Jota Raiz que fazia a série de 100 episódios? Eu tô voltando, mano, tô voltando. Ah, mas essa tesoura quebra toda hora, cara! Bom, eu vou precisar de 16 packs dessa porcaria aqui, então eu vou quebrar mais essa tesoura aqui, vamos ver quanto que dá, e é o que tá tendo. A mulher de cerejeira sempre teve esses pontinhos verdes? Ou é dos mods? Eu vou precisar de mais tesouras. Acho que é assim, mas é o suficiente. Ó, passou um tempinho, pegamos todas as folhas, bastante madeira, boa parte tinha nos paús e talvez eu tenha firmado. Não quero falar só, pelo amor de Deus. Também parece por algum sentido de pinheiro, falta bastante ainda, mas eu tô indo na ordem do livro, porque tem muita coisa que eu não preciso colocar, que é, por exemplo, esses blocos aqui, essas escadas, elas estão na lista, mas não precisam. Mas o que eu preciso agora é um dos blocos mais importantes da nossa casa, a Source Stone. E eu tava vendo como que faz ela e é meio estranho de fazer. Pra fazer 8 Source Stone, eu preciso de 8 pedras e uma Source Gem. E pra fazer isso, eu preciso de lápis lazuli e este item aqui. Vamos tentar fazer. Mas pra fazer, eu vou precisar de uma Arc Wood Plank, que é uma madeira do mod. Eu tenho alguma? Não. Mas eu sei qual madeira que é essa. Ela tem ali em cima que eu lembro, fica vendo. Eu também vou precisar achar mais dessa árvore aqui depois, por causa que eu vou precisar das folhas dela, só que roxas. Mas por enquanto, essa Arc Wood Verde vai servir pro que a gente quer fazer. Coloca aqui, coloca aqui, pega o ouro e mistura. Aí, pelo que eu entendi, a gente coloca esse altar aqui, pega uma lápis lazuli e coloca aqui. Ele é um pouco devagar e dá pra colocar coisa pra deixar mais rápido, mas acho que não precisa. Vamos ver como que funciona. Foi! Virou uma Source Jam. Agora ela, a gente só pega a roteia de pedra e vai virar a Source Stone. Aí eu pego um cortador de pedra e faço essa daqui, que é a Source Stone Large Brick. E ela eu vou usar bastante. Então agora, só ficar colocando lápis lazuli aqui, esperando. Ou fazer mais. O que me parece uma ideia boa. Ó, de Source Stone, eu preciso de 5 packs, 6 packs e da escada 17. É, vai demorar um tempinho aqui. Melhor esperar. Eu tive até uma ideia pra ficar mais prático. Se liga. Ó, isso aqui que já tá pronto. Eu pego. Isso aqui também. Essa e essa. Agora, já que eu tô usando a Casa do Serra como base temporária, vamos entrar aqui e vamos ficar fazendo os crafts aqui. Aí eu não vou ter nenhum problema. Agora é meio que esperar mesmo. Pronto, passou um tempo legal e eu fiz bastante dessas daqui. Mas por que não tá juntando, será? Aproveitei também pra pegar algumas pedras pra ficar mais fácil. E olha, deu certinho 6 packs e alguma coisa. Que ótimo. Eu não tinha feito as contas, então eu tô bem feliz. Fazer algumas escadas, algumas lajes, guardar aqui e acho que boa parte do que eu preciso pra casa já tá indo. Tá, agora eu preciso achar essas folhas roxas. Então, tesoura. E vamos aproveitar que ele tá de doido e a gente pode voar e vamos pra longe. Como a gente vai usar até que bastante daquela folha roxa, seria uma boa eu achar logo pra poder pegar. Eu não sei se ela nasceu com bioma ou como que funciona, então eu vou meio que voar por aí. Me desejem sorte. Pelo amor de Deus, cara. Gente, tava pesquisando aqui no mod e eu usei aquela bússola de biomas e eu descobri que tem um bioma do mod. Então agora eu tenho folha roxa infinita, apenas. E se eu precisar da árvore roxa também? Isso aqui? Ué. Bom, não sei mais, o que é? Agora já foi, né? E prontinho, na real eu só preciso dessa cotinha mesmo. Já tenho o suficiente, já peguei as madeiras roxas também e agora só falta um bloco pra gente poder fazer a nossa casa. Existem dois blocos que faltam pra nossa casa. Um moment me deu que ele tinha bastante, o outro é esse daqui, que pra fazer eu preciso de quatro quartzos com fumaça, que é basicamente quartzo e carvão. Então a gente vai pro nether, pegar os quartzos e depois é só fazer a nossa casa. Gigi. Ai, quase caí, pelo amor de Deus. Ó, e agora que a gente tem os quartzos que a gente minerou, eu pego o carvão, coloco aqui no meio, quartzo em volta e assim, ó, facinho. Aí só com isso daqui a gente tem quatro packs do bloco, que deu um pack de pilar. Eu vou ter que fazer mais. Mas a gente tem. Tem que colocar aqui, vamos fazer o resto das coisas de pinheiro que precisa e GG. Vamos construir nossa casa. Simplesmente pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Estamos em outro dia. Isso dá mais trabalho do que eu imaginava. Mas creio eu que temos tudo, só tô ignorando itens como terra que não precisa que já tem embaixo aqui, os blocos que já existem. Eu acho que a gente tem tudo o que precisa. Me parece que tá tudo certo, então confirma e liga. Por favor, não tem nada errado. Tem muitos blocos que eu acabei pegando só pra não dar problema, por exemplo, algumas decoraçãozinhas, tipo esses quadros aqui, eu peguei a mais só pra não dar problema. Não sei o que vai acontecer, a gente vai descobrindo o caminho. Ó, vi, ó, tem coisa daqui também que eu coloquei repetida porque eu tinha, mas eu não sei muito bem como que vai rolar essa construção. O problema é que eu vou ter que esperar porque eu não tenho o item de acelerar o tempo. Na real, eu vou colocar pra gravar então agora era pra vocês estarem vendo uma timelapse do canhãozinho do cliente construindo a nossa casa. Mas a mula aqui esqueceu de apertar este botão aqui de começar a gravar. Então finge que isso aqui é uma timelapse. Construção. Construção, pelo amor de Deus, perdão, eu sou muito burro. É isso, foi a timelapse. Perdão, gente, sério. Aí finge que vocês viram a timelapse e continua agora o vídeo daí. Senhoras e senhores, como vocês viram na nossa timelapse, nossa nova casa está pronta. Oi, ficou da hora, né? Ficou uma vibe casa vampiro, só que melhorada. Ficou roxo e amarelo que são as cores do canal, que é roxo e amarelo que uso pra completar também. A entrada na nossa área dos aldeões mudou um pouquinho, mas ainda o mesmo local. Dei uma pequena mexida na montanha, falta botar minha caixa de correio ainda e decorar a casa, que vai dar um certo trabalho que eu vou fazer depois. Ela também tem espaço pra um segundo andar com varanda e, obviamente, um sótão, que eu decoro depois. Também coloquei uma passagem aqui pra gente poder ir pra área do rock, no qual a gente tem uma escadaria aqui, sobe, entra por um buraco da parede e estamos aqui na casa do rock. Podemos fechar e voltar pra cá. E esta é a nossa nova casa, onde vai ser a nossa temporária base secreta dos vampiros. Simplesmente incrível. E a parte boa que com isso, agora a gente pode ir atrás da nossa mega farm de vampiros. E aí